Oração à Divina Misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não rejeiteis dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança como vossos filhos a vossa última vinda, dia que somente vós conheceis. Esperamos alcançar tudo o que Jesus prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança e pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, enfim, entramos no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.